Eu não sei se você já ouviu esse termo, que o ato de dirigir, o ato de movimentar o seu carro, o ato de você colocar o seu carro na estrada, na rua, é um ato de disputa por espaço. Você já ouviu isso? E pense bem se não é essa a realidade. O seu carro vai ocupar o espaço que o outro carro pode estar ocupando, e aí que os acidentes acontecem. Então, por isso que eu digo sempre que você precisa, primeiro, estar atento o tempo todo e praticar a gentileza no trânsito. Ceder o seu espaço, o seu direito, mesmo quando você está com esse direito, com esse espaço. Assim, você pratica direção preventiva, ou direção defensiva, ou direção evasiva. Mas eu vou passar algumas dicas para você de como você deve se comportar, e o que você deve fazer para tornar o seu deslocamento, a sua interação no trânsito mais saudável e segura. Primeira coisa é você ter uma boa noite de sono. Você precisa, primeiro, entender como o seu organismo funciona, quantas horas de sono você precisa ter para acordar bem no dia seguinte. Você sabe disso? Então, primeira coisa, descubra. E, quando você for dirigir no dia seguinte, tenha consciência se você dormiu a quantidade necessária. Esse é o primeiro ponto. Segunda dica importante. Depois de ter uma noite boa de sono, você fez o cheque do seu carro. Você olhou os itens básicos. A gente fala de inspeção primária. Aquilo que é básico, que você não precisa ser mecânico para fazer. Basta ter um checklist e uma lembrança do que você precisa olhar. Vamos dar uma olhadinha, fazer essa inspeção básica num carro tradicional. Independente se ele é eletrônico, se é moderno ou não é, é o mesmo tipo de inspeção. A outra coisa importante é você verificar o trajeto que você vai fazer. Verificar as condições do clima do local, aonde você vai se deslocar, para onde você vai se deslocar. Olhe no Climatempo ou outro site que dá a previsão do tempo, para você verificar se está com neblina, se está chuvoso. Enfim, se você precisa levar uma roupa de frio, até mesmo isso. Mas, como você deve se comportar diante de um clima como esse? Por exemplo, se for um dia muito chuvoso e se for um dia que tenha muita neblina, evite trafegar durante os horários de penumbra. Que a gente fala do intertício do dia para a noite e da noite para o dia. Que a visibilidade vai ficar ainda mais comprometida. Um outro detalhe muito importante é você conhecer as características do carro que você vai conduzir. Muitas pessoas não conhecem os dispositivos de segurança, quando acionar, quando desligar. Eu não sei se você costuma fazer isso, mas você precisa saber que o seu carro tem um controle de tração, se ele tem ou não tem, se ele tem um controle 4x4, se ele é off-road ou somente 4x2. Se você, aonde você precisa acionar os botões, porque de carro para carro isso varia. E você precisa conhecer os limites do seu carro e os dispositivos de segurança que ele possui. E interagir de forma mais adequada com os mesmos. Eu não sei se você conhecia esses itens, essas dicas, mas caso você conhecia e porventura tenha esquecido, eu relembro você nesse Maio Amarelo. Espero que você tenha gostado e para você que não conhecia, vai aí uma dica de forma rápida, porque é assim que eu costumo fazer nesse canal. A pretensão do canal é trazer informações boas, que deixem você mais saudável e seguro, de uma forma bem transparente do nosso jeitão, sem muita enrolação. Então, eu espero que eu tenha deixado essas informações importantes para vocês, que vocês tenham consciência ao dirigir. O ato de dirigir não é uma diversão, não caia nessa besteira. O ato de dirigir requer muita concentração. Você precisa estar atento o tempo todo, inclusive para fazer pequenas manobras, mesmo dentro da sua garagem. Quantas vezes você deu aquela ralada na pilastra, fazendo as movimentações para encostar o seu carro na sua vaga? As garagens normalmente possuem vagas bem restritas, não tem aquele espaço tão grande. E se você perder sua atenção naquele instante, você vai bater na pilastra. Imagine se isso acontecesse numa mudança de faixa, numa rua movimentada ou numa estrada com uma velocidade bem alta. Acidentes assim acontecem por motivos pequenos. Você sabia que a maior parte dos acidentes que acontecem no trânsito são motivados, na sua maioria, por falhas humanas? Porque hoje a frota de carros são novas, basicamente são todos carros seminovos e novos. Então falha mecânica é muito difícil de acontecer. Mas falha humana acontece o tempo todo. Então espero que você, nesse Maio Amarelo, tenha consciência. Nas questões de trânsito, para mim é tolerância zero. Se você não tem as condições mínimas suficientes, adequadas para a direção, não dirija. Simples assim. As coisas devem ser simples. Lembra, como eu sempre digo, nunca vá pelo atalho. Porque o atalho pode ser que seja a maneira mais insegura de fazer as coisas. O perigo mora ali, no atalho. E se você gostou dessas dicas, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe na sua rede social e ative o sininho. Dessa maneira, e comente os vídeos, é claro. Dessa maneira, o algoritmo do YouTube vai saber que esse canal tem relevância e vai enviar esse link desse canal para muito mais pessoas. Beleza? Fique seguro. Tchau. 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 Tchau.